Então, a gente tem que ver que tipo de traição foi essa. O que eu faria nesse show? Como eu faria esse show? E se eu cantaria essa música ou não? A vingança é uma tendência também do ser humano, né? A gente falou de traição, mas a vingança também é... eu diria que é um sentimento que traz muita... mobiliza muito o ser humano. O que acontece? A vingança é quando a gente, ao se sentir traído em geral, a gente quer fazer justiça. Só que tem que justiça é algo racional, que se faz em função de um código de ética, de um código moral, leis pré-determinadas. Já a vingança, quem sofre a traição, se acha no direito de fazer uma vingança, que seja fazer o outro sofrer o que a pessoa sofreu. A traída sofreu, digamos assim. O que é muito complicado. Porque se a vingança tem um conteúdo emocional, essa justiça não tem como ser feita de forma racional. Então, assim, vingança, ela tem um conteúdo emocional que possibilita, na grande maioria das vezes, de ser algo que tenha cunho de justiça. É o seguinte... É o seguinte... Eu pensei muito o que eu faria com essa música. Eu pensei que eu não ia poder cantar mais essa música, que eu não iria conseguir cantar essa música. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque vingança e traição, em geral, a gente conversou sobre traição já, mas a vingança, ela vem a partir de uma pessoa se sentir traída, quebra suas expectativas, sofre, né? Que pega um sofrimento por isso, e ela se acha no direito de fazer o outro sofrer o que ela está sofrendo. Eu estava pensando também sobre... E aí você pode diferenciar um pouco... Quando a gente começa a falar em vingança, a gente pensa muito assim... Ah, ele me traiu agora, eu vou me vingar dele... Só que a gente tem que tomar um... Porque, diferente da traição, a vingança é uma coisa que volta realmente para você. Quando eu penso assim, eu vou te trair, não é do meu princípio. Não é do meu feitio, ir lá e vou trair com uma outra pessoa. Porque eu acho que eu vou estar me agredindo fazendo isso. Mas isso depende muito do nível de amadurecimento e da visão que a pessoa tem do que aconteceu. A traição, ela traz esse sentimento imediato de revolta, de dor, e aí a pessoa munida disso, ela vai para a vingança. Talvez seja difícil em alguns momentos eu cantar essa música, só que depois de pensar muito, depois de conversar com muitos amigos, com pessoas que eu amo, com a minha família. Se tem uma coisa que ninguém nunca vai me tirar, é uma música. Agora, eu costumo dizer que a vingança, como ela está muito na coisa emocional, ela lembra aquele, aquela coisa do, aquele pódio muito antigo, que é olho por olho, dente por dente. Só que tem que, quando você vai fazer uma coisa, a pessoa te fez sofrer, e você vai fazer a outra sofrer, quem garante que a outra vai sofrer tanto quanto você? Porque o outro não é você. Então, quando você fala assim, não é da minha natureza, mas eu não sei qual é a natureza do outro. Então, assim, o que dói em mim, pode não doer no outro. O que é bom para mim, pode não ser bom para o outro. E tem um outro ditado também, não só olho por olho, dente por dente, tem um outro que é, dois erros fazem um acerto. A pessoa que gosta da coisa da vingança, ela diz assim, não, ele me traiu, então eu traio, dois erros fazem um acerto. Eu acho uma besteira, até porque, assim, você não precisa fazer o errado porque o outro fez errado. Você pode simplesmente fazer o que está no seu coração, o que está na sua cabeça. A gente volta a bater naquela coisa. O grande aprendizado é que a gente vai aprendendo a ser a gente. independente do que o outro fez ou não. É claro que as grandes vinganças, pessoas que vivem para se vingar... Vingança está muito ligada à raiva, né? A raiva, com certeza. E é por isso... E o amor... Enquanto você tem esse sentimento da raiva, você ainda esqueceu a pessoa. Não, olha só. A raiva está muito ligada à emoção imediata. Então, por exemplo, a pessoa te frustrou, você tem aquela raiva. A raiva é uma onda, chega a ser quente. Eu costumo dizer que as pessoas sentem raiva e se esquentam, né? O que acontece é que a vingança, ela precisa muito mais... Ela deflagra com a raiva, mas ela precisa de algo para mantê-la. Porque, assim, manter um projeto de vingança é uma coisa que dá muito trabalho, gasta muita energia. Em geral, as pessoas pensam em vingança no primeiro momento. Mas depois... Depois, o sentimento, aquela ebulição, ela tende a acalmar... É água fervendo. É água fervendo. Depois ela tende a acalmar e, em geral, as pessoas deixam seus planos de vingança pela metade. Graças a Deus. Porque senão a humanidade seria um lugar muito pior para se viver. Se todo mundo levasse a cabo os seus planos de vingança que fazem em um momento de raiva, ia ser muito difícil a gente ter um pouco. O sentimento e o amor que existem em mim. O que eu sou capaz de entregar. Quando alguém trai, não é a outra pessoa que você está traindo. Você está se traindo a si mesmo. Então, dentro desse aspecto, o mais importante é que a gente entenda o seguinte. A raiva traz esse pensamento... Essa distorção. Essa distorção. Essa distorção do que seria justiça. Mas não é justiça. É uma emoção. É uma mágoa. É um tempo. É um recurso, né? E depois até se arrepende. Por que eu fiz isso? Exatamente. E que, na realidade, quando você fala assim, não é da minha natureza. Isso requer muito estrada, eu acho. Não só estrada de tempo, mas estrada de percepção da vida. Que a gente passa a observar melhor a vida. O que eu constato, que eu observo na grande maioria das vezes, é que as pessoas que partem para uma vingança, elas passam a viver em função daquilo. E viver em função daquilo é algo muito trabalhoso. Porque, assim, para o cérebro, raiva é uma coisa que faz mal, libera adrenalina, libera noradrenalina. Então, é uma coisa que você tem que estar sempre atento. A vingança demanda um tempo, um investimento, que para o cérebro não é bom. Então, aquela pessoa vai acabar adoecendo por estresse. É isso que eu ia falar agora. Porque, na verdade, você está mexendo. Você está se conectando ao outro. Conectando com uma energia muito pesada. E tem uma coisa, enquanto você está no processo de vingança, você está convivendo com aquela pessoa que você não quer conviver. Se você quer fazer justiça, é porque você já não quer nem estar perto daquela pessoa. Porque aquela pessoa te magoou, de alguma forma. Então, enquanto você mantém esse sentimento da vingança, você está conectado àquela pessoa. Você não está livre. Então, assim, a melhor coisa de você não ter que se vingar, ou abrir mão disso, deixar a raiva passar, porque ela passa, e não depois se botar num plano de vingança, é você ser livre. E eu, em nenhum momento, traí ninguém. Tudo que eu me propus, todo combinado, eu sempre cumpri. E essa música é a demonstração do amor que existe em mim. Então, a gente tem que ver o que tipo de traição foi essa. Porque se a pessoa acha que, fazendo sempre uma leitura geral, eu sempre digo que uma pessoa é um livro, tem capítulos do livro que não são legais. Então, se eu acho que, apesar de ter acontecido alguma coisa, eu olho para aquela pessoa e ela tem x e x qualidades que me são essenciais. Botou na balança. Eu botei na balança. Agora, tem que ver o que é essa traição. Esse valor da traição para essa pessoa. As pessoas, elas se prendem muito nessa coisa, como você iniciou, traição sexual ou ficou com uma outra pessoa. E o que seria uma traição? Trazendo um exemplo aqui, quando eu estava discutindo um pouco dessa pauta com você. Você falou uma coisa que me fez refletir muito. A pessoa é meu parceiro a vida toda. Traiu ali numa festa. E voltou para casa. Ok. E olhou esse livro. E um capítulo do livro foi ruim. Ok. Mas a pessoa nunca me traiu. Me chama de meu amor. Me dá um cafezinho na cama. E, no momento mais difícil meu, foi assistir o jogo do Flamengo. Eu estava no hospital. Sim, eu já vi pessoas que, por exemplo, homens. E devem existir mulheres, claro, também. Que não teve com a mulher na hora do parto. Não teve. A mulher toda vez que foi internada teve várias doenças autoimunes. A pessoa sumia. Ou estava no carnaval, no bloco das piranhas. Ou estava no jogo. No jogo de futebol. Que eu não posso perder. Que eu não posso perder. Eu nunca vou parar de cantar essa música. Eu nunca vou deixar de amar essa música. Porque essa música é sobre o amor que existe em mim. Então, eu acho que a gente tem que rever o que a gente chama e considera de traição. Porque eu acho que as pessoas ainda estão muito paradas nisso. E tem uma coisa que eu acho muito cruel. Pessoas que traem. Aquilo foi uma coisa passageira. E aí resolvem ter uma crise de consciência e vai falar a verdade para outra pessoa. Por exemplo, os homens têm um péssimo hábito de que, quando são flagrados, justificarem a traição porque tiveram que buscar fora o que não tem dentro. Te trai porque trai. Trai porque fragilizou. Errei. Trai pela tentação. Exatamente. Agora, não ainda querer, ainda... Isso é o pior. Isso é o pior. Tanto em homens como em mulheres. Você tentar culpar o outro pela sua traição. Traiu. Pisou na bola. Foi descoberto. Ok. Admite. Deu para seguir? Deu. Agora, não deu? Não inverte a história. Isso é feio. Eu quero muito que vocês, meus fãs, vejam essa música como a minha música. Uma música que foi feita sobre a capacidade que eu tenho de amar alguém. Isso ninguém vai tirar. Nunca. Ninguém nunca vai tirar a capacidade que eu tenho de amar. E se em algum momento você descobriu, soube, veio à tona esse possível traição e você perdoou, então vamos botar uma pedra dali e seguir o caminho. Também não adianta você ficar o tempo todo... Não vai ser igual como era antes? Não, vai ser. Não, porque nada é igual. Nem a gente é igual, né? A pessoa que eu sou hoje não é que eu fui ontem. Então, assim, mas pode ser também bacana. De várias funções, várias outras formas, né? E eu já vi ao contrário também. Eu já vi traições serem um momento de parar, refletir e refazer uma relação que estava ali meio que capengando para os dois lados. Paixão é tesão. Amor é outra coisa. O relacionamento é exatamente a amizade, o respeito, o companheirismo. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos que a gente tem no canal. Deixe seu comentário, compartilhe e a gente volta a trazer novos temas que você espere. Muito obrigada e até a próxima.